Opa, aqui é o Jova e no vídeo de hoje vamos falar... Sai daí! O que você quer? Acadão! Brincando com a minha câmera, tá achando que você é brinquedo, hein? Acadão! Sai daí, menina! Opa, aqui é o Jova! Eu sou empreendedor digital. No vídeo de hoje a gente tá viajando, a gente tá em Portugal. Vem cá, sua intrusa. A gente tá em Portugal e eu vou mostrar pra você como é um pouco poder ter a liberdade pra viajar qualquer dia que você quiser. Por exemplo, que dia é hoje? O que é hoje o dia da semana? Ah, quarta-feira! Estamos em Portugal. Não tá focando, focou. É muito velho. Olha só que bonitinho. É muito velho. A gente chegou em Lisboa, acabou de chegar, deixou as coisas lá no Airbnb que a gente alugou. Como é que fala alugou? Pegou o Airbnb. Fogou. E agora tá indo comer, que não comeu nada. E o que a gente tá fazendo é muito básico. A gente simplesmente tá indo pra... Alfama. Alfama, que é um ponto turístico daqui. E aí a gente tá indo a pé mesmo. E vendo algum lugar pra comer no meio do caminho. Tem vários... Tem vários lugares pra comer e a gente não sabe o que comer ainda, né? Cadê você viu? Não, ainda não. Tô olhando aqui de um café verde do lado. Isso de que? É quiche. Quiche. Maravilhoso. Um desse. Um desse. E esse de que? Esse de água fraca. A gente entrou nesse cantinho aqui e a Rosita tá ali pedindo a comida dela. Bom, a gente já comeu uns pasteizinhos pra apiar aqui a fome e poder mostrar isso aqui. Eu vou comer agora um pastel de nata. Eu nunca comi um pastel de nata. E é uma comida típica daqui. Então vamos fazer aqui esse... Como fala? Profar? Não sei. Coma tudo não, viu? Uma hora depois. Bem folheado, mas... Bem gostoso. Muito bom mesmo. Oi? Foi gostoso. Esse lugar é uma mistura muito grande de Palermo com Recife. Palermo com Recife. Eu acho muito doido isso aqui. Tem tipo a rua. Vem a rua normal. Rua normal, rua normal. Aí de repente tem tipo um prédio. E aí acaba aqui. Tem uma descida. Eu vou mostrar. Olha essa descida. Uma descida. Isso aqui é... Oxi, isso aqui se rolaça um carnaval e eu acordasse e ia achar que tava violenta. Esse é o tipo de lugar que a gente gosta muito. Desculpa, eu tenho que passar no frente da sua foto. Tem que ter mais a mão. Tem que ter mais a mão. Tem que ter mais a mão. Tem tipo umas rosinhas pequenas assim. E aí ó, esse restaurantezinho aqui. Esse negocinho aqui, provavelmente, se você me procurar pela rua, eu vou estar comendo num lugar desse. Isso é muito massa. Eu adoro o lugar assim. Muito bonitinho. É muita subida e descida. Muita subida e descida. Quero ver esse joelho aguentar aí, viu? Nossa, já tá quebrado. Ela tem essa mania de ficar subindo em beco. Não vai dar encanto nenhum. Vai dar na cara dos outros. Aí você vai chegar lá e vai ficar constrangida. Ora pois, desculpa. Mais escada. Olha que maravilha. Eita, que legal. A cara do delinquente. A gente tá numa subida danada em direção ao castelo de São Jorge. Vamos ver se ele me ensina como é que mata esse dragão. Não. É como é mesmo? Se inscreva no canal.